Bora, vamos começar? Boa tarde a todos. Nessa palestra nós vamos falar um pouco sobre Machine Learning para sistema de recomendação. Falar um pouco sobre mim, meu nome é Gabriel Moreira, eu sou lead de Data Science na CIT e vou estar conduzindo vocês aqui por um assunto que eu gosto bastante, me interesso muito também. Antes de qualquer coisa, nós temos embaixo um canal no Slido, CIT Tech Summit, onde nós estamos recebendo perguntas, então qualquer dúvida coloque lá e a gente pode responder aqui no final, tá legal? Bom, eu sou lead de Data Science aqui na CIT, também sou aluno de doutorado lá no ITA e o foco da minha pesquisa é em Deep Learning e sistema de recomendação, tá? Aplicação de Deep Learning é em sistema de recomendação. Também tenho mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software e vamos lá. Bom, antes de tudo, né? Por que sistema de recomendação? A gente tem uma figura aqui que mostra pilhas e pilhas de livros, filmes, CDs, né? E a gente tem diversos produtos também, então as pessoas querem economizar tempo, elas querem economizar tempo trabalhando com itens que sejam relevantes pra ela, né? Ela quer ver um filme que ela vai gostar, quer comprar um produto que faça sentido pra ela, né? E ao mesmo tempo que os usuários têm esses interesses, aqueles que produzem esses itens, né? Quem produz esses filmes, esses produtos, querem conectar esses produtos àquelas pessoas que realmente vão ter interesse, né? Você pode estar pagando por um anúncio, ou você pode, enfim, querer fazer uma promoção especial pra um segmento de pessoas que potencialmente vai comprar seu produto. Então, o sistema de recomendação é um desses dois interesses, né? Informação relevante pro usuário e se conectar às pessoas certas pras empresas. E como é que isso funciona, né? Quando você fala assim, quero ver um filme hoje. Se você perguntar pra um amigo seu, ele já sabe mais ou menos seus gostos. Por exemplo, você gosta de Star Wars, ele já vai recomendar você assistir o lançamento aí do filme dia 13 de dezembro, né? Então, quando a pessoa te conhece, ela vai fazer recomendações personalizadas pra você. Mas e quando ela não te conhece, né? Então, a gente tem a figura do oráculo aqui, né? Então, você vai interagir com o sistema, né? Então, você vai perguntar pra pessoa, olha, que livro eu devo ler? Pessoal, o que você já leu? O que você gosta? E a partir das suas respostas, ela vai tentar inferir as suas preferências. E o sistema de recomendação funciona exatamente assim, né? Você pode dar essa informação explícita, por exemplo, lá no Pinterest. Quando você faz o seu sign-up, você já seleciona, ou no Cora, né? Naquela plataforma de perguntas e respostas. Você já indica ali quais as categorias que você está interessado. E aí, baseado nela, o sistema já te faz algumas recomendações, né? E aí, baseado nas suas interações, ele vai aprendendo mais sobre você e vai te recomendando coisas. E muitas vezes, o que a gente declara que a gente gosta, não é, na verdade, o que a gente gosta. Tem vários estudos relacionados a isso, né? Então, o indicador mais forte dos seus interesses é o seu histórico de navegação. O rastro que você deixa nos sistemas, né? Que hoje nós temos de monte na internet. Steve Jobs, ele disse que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Então, os sistemas de recomendação, eles buscam surpreender a pessoa nesse sentido. Seria fácil você recomendar uma notícia popular sobre o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, ou um grande blockbuster, um grande lançamento, né? Então, para esse tipo de item popular, não faz muito sentido a recomendação. A recomendação, ela tem valor quando ela traz algo para você que talvez você não soubesse, não tivesse conhecimento se não fosse aquela recomendação, né? Então, é exatamente isso. Chris Anderson, autor de um famoso livro chamado A Calda é Longa, mencionou também que nós estamos saindo da era da informação e entrando na era da recomendação. Ele já falou isso faz alguns anos, né? Por que isso? Porque os consumidores estão empoderados nesse mundo digital, e eles querem cada vez mais uma experiência fantástica, né? E é onde o machine learning tem tido tanta popularidade. e a gente tem uma figura de três pessoas, né? Tão diferentes. Faz algum sentido a gente tratá-las da mesma forma, oferecer as mesmas coisas para elas? Não, né? E o sistema de recomendação vem ajudar para isso. Então, vou abreviar aqui. Rexes, para ficar mais fácil, tá? O sistema de recomendação. Os Rexes são responsáveis por 70% da homepage da Amazon é dedicada a recomendações. Logicamente, analisando com o Ebitest, eles verificaram que a conversão é muito maior se você coloca na frente itens relacionados com o que a pessoa comprou antecipadamente, né? No Google News, as recomendações, elas geram 38% mais cliques. Elas convertem mais. E no Netflix, dois terços dos filmes assistidos provém de recomendação. Isso sem mencionar Spotify e os e-commerce, que hoje massivamente tem usado o sistema de recomendação, tá? O que mais que eu posso recomendar? A gente falou aqui de filmes, músicas, mas a gente pode recomendar produtos, tags, né? Para os web posts, você pode recomendar tags ali de... Sobre o que aquele post fala? Profissionais, cursos, músicas, filmes, trabalhos, livros, artigos científicos, investimentos, enfim. Até namoradas você pode recomendar para a pessoa baseada no perfil do match, né? Que possa ser encontrado. Então, essa foi a parte mais de motivação, né? Do porquê do sistema de recomendação e porque eles são tão importantes hoje no mercado e há tanta pesquisa em cima disso. Agora, vamos falar um pouquinho de... O que um sistema de recomendação pode realmente fazer, né? Tem duas tarefas básicas. A primeira dela é a recomendação. Então, você vai pegar um usuário que está acessando um site ou um serviço qualquer, uma app, e você vai produzir para ele uma lista ordenada dos itens mais relevantes para ele. E aí, a expectativa é que essa lista seja diferente para cada usuário a partir dos gostos ou preferências deles, tá? Essa é a primeira tarefa e a principal. A segunda tarefa é a predição. Então, dado um item, calcule a sua relevância para cada usuário. Suponha que você tem uma agência de turismo e você quer promover um cruzeiro, um pacote qualquer, né? Você tem uma capacidade limitada. Então, se você fizer um spam para toda a sua... de e-mail para todo mundo que está cadastrado, se todo mundo quiser comprar essa promoção, você não vai ter... Você vai ter que falar não para muita gente, porque, enfim, é uma propaganda limitada, né? A quantidade de vagas é limitada. Então, você pode fazer a predição. Você prevê para aquele item quais usuários que provavelmente vão gostar. E aí, sim, você direciona o seu marketing, né? Então, seria um exemplo de predição. Nessa figura, a gente tem meio que uma taxonomia das principais técnicas de sistema de recomendação, tá? Partindo do sistema de recomendação ali do topo, né? A gente tem a filtragem baseada em conteúdo, tá? A gente tem a filtragem colaborativa no meio e à direita nós temos as técnicas híbridas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada caixinha dessa ao longo da apresentação, tá bom? Para a gente ter uma ideia do que pode ser usado. Dentro da filtragem colaborativa, a gente tem duas famílias. Tem a família baseada em memória e as baseadas em modelo, tá? E dentro da família baseada em memória, a gente pode trabalhar com foco na similaridade do usuário ou similaridade entre os itens, tá? Parece um pouco... muitos conceitos aqui, mas vocês vão ver com a explicação que vai ficar bem tranquilo de entender, tá bom? Vamos lá, então. Filtragem colaborativa. A gente descreve essa família de algoritmos como a principal, né? Foi a primeira que surgiu e é a mais popular, né? A gente vai falar um pouco o porquê. A filtragem colaborativa baseada em memória, ela funciona da seguinte forma. Ela busca calcular a similaridade entre usuários ou entre itens, tá? Geralmente ela é implementada com o algoritmo de K-Nearest Neighbors, que é o algoritmo de Machine Learning. Então a gente tem aqui cinco filmes, tá? E temos dois usuários, o nosso amigo Seiya e o Shiryu, tá? O Seiya, ele gosta do filme Veja Vingança, assim como alguns outros filmes talvez um pouco mais violentos. E o sistema determinou que o Shiryu tem interesses similares com o Seiya. Baseado em quê? Baseado em interesses em comum. Então eles gostam dos mesmos filmes e desgostam, se é que eu posso falar isso, de outros filmes também. Eles não gostam de filmes infantis, por exemplo. Então os perfis deles são parecidos, baseados no comportamento deles no sistema. A partir disso, o sistema recomenda o Veja Vingança para o Shiryu, porque ele é similar ao Seiya e ele ainda não viu esse filme Veja Vingança. Tranquilo o conceito, né? Bem simples. Filtragem colaborativa baseada em similaridade de itens, tá? Então agora, a similaridade não está entre o Seiya e o Shiryu. A similaridade está entre o filme Veja Vingança e Kill Bill. Por quê? Porque pessoas que viram o Kill Bill também gostaram de Veja Vingança. Esse conceito de gostaram que eu estou falando, ele pode vir de várias formas, né? Então, se você trabalha com feedback explícito, você pode ter um like no filme, ou você pode ter as cinco estrelinhas que tem lá, por exemplo, ah, pelo menos tinha, né? No Netflix a gente tinha as five stars, né? Que era o rating que você dava para o filme. Então, isso significa que as pessoas, que os itens são similares, existem várias pessoas que compartilham a mesma opinião sobre o filme. Então, se o Seiya gosta do Shiryu, gosta do Veja Vingança e do Kill Bill, ok? O Shiryu gostou do Veja Vingança e por o filme Kill Bill ser similar a ele, ele vai recomendar o filme Kill Bill para o Shiryu. A única diferença para a abordagem anterior é a similaridade. Eu ou aplico ele nos usuários ou aplico nos itens, tá legal? Existe uma técnica um pouco mais avançada e bem mais utilizada hoje por ser mais escalável, que é a filtragem colaborativa baseada em fatoração de matrizes, ou Matrix Factorization. Como é que funciona isso? Por que ela é mais escalável, primeiramente, né? Na abordagem anterior, baseada em memória, eu preciso calcular a similaridade entre todos os usuários para pegar os, suponho, os 30 usuários mais parecidos que eu e me recomendar itens, né? Isso é muito custoso, essa comparação de similaridade com todo mundo, né? Se você tem um cenário de milhares de usuários e milhares de itens. Então, é uma técnica que tem dificuldades para escalar. A filtragem colaborativa baseada em matrizes, ela é uma decomposição de matrizes, tá? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma matriz, onde a gente tem os usuários, tá? Matriz é um conceito matemático mesmo aqui, você pode pensar em uma tabela, tá? Como em cada linha você tem um usuário, em cada coluna você tem um item, tá? Vamos fechar o cenário de filmes aqui. Então, você tem todos os filmes que já foram produzidos como colunas e todos os usuários como itens, tá? Como linhas. Essa matriz, o que você quer fazer? Você quer decompor ela em duas matrizes. Uma matriz, a matriz R vai ser composta na matriz U, que representa os usuários, e na matriz V, que representa os itens, tá? Só que o que a gente faz com essa matriz? A matriz, inicialmente, ela tem, supõe que você tem um milhão de usuários no seu portal, né? Você vai reduzir essas um milhão de colunas para cada usuário, esses vetores vão passar a ter, por exemplo, 300 posições só. E mesma coisa para os itens. Ao invés de você ter para cada item um milhão de usuários, você vai ter apenas 300 valores nesse vetor. E o que são esses valores? A gente chama eles de fatores latentes. São características dos filmes que talvez não estejam escritas na sinopse, talvez não sejam o ator, mas trabalhando com concorrência, o sistema consegue aprender padrões do tipo. Esse item, ele se passa na Ásia e tem uma... A protagonista é uma mulher que teve uma infância sofrida, né? Você olhando, no fundo, é um vetor de floats que você não sabe o que eles significam. Mas com essa operação, como as pessoas compartilham opiniões sobre filmes, né? Pela concorrência de ratings, ele consegue aprender esse tipo de fator, de características, tá? E aí, qual que é a tarefa aqui? Você quer recompor a matriz R, de original, tá? Essa matriz, ela é esparça. Por que ela é esparça? Porque quantos filmes você já viu? Qual o percentual de filmes que você já viu em relação ao universo de filmes que já foi publicado? Eu não devo ter visto 1%, tá? Então, essa matriz, ela vai ter alguns valores preenchidos para os filmes que eu vi. Valores, eu digo, de 1 a 5, que seria o meu rating, né? Para esse filme. E para todos os outros filmes, ela vai estar a zero, vai estar vazia, né? Então, a gente fala que é uma matriz esparça. Qual que é o objetivo da Matrix Factorization? É você estimar quais possíveis outros filmes eu posso gostar, tá? Então, quando ele faz essa decomposição de matriz, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar encontrar duas matrizes U e V, que se multiplicadas, elas vão ter um resultado parecido com a R, tá? Só que o que você ganha de bônus com isso? Você vai ter o valor estimado para todos os itens. Ela vai deixar de ser esparça e vai passar a ser densa, tá? E aí, para você recomendar para o usuário, basta você pegar a linha do usuário. Para todos os filmes que ele não viu, você vai pegar o valor estimado do rating dele, vai ordenar por aquilo e você vai recomendar os filmes que provavelmente ele vai gostar mais. Tá bom? Acho que, prometo que esse foi o mais complicado que eu expliquei, mas é uma técnica muito popular pela escalabilidade e eficiência dela. Então, achei importante passar para vocês, tá? Quais são as vantagens da filtragem colaborativa? Ela funciona para qualquer tipo de item. Por quê? Porque ela não trabalha com os atributos. Ela não vai pegar o autor do filme, o diretor, a sinopse, o protagonista. Ele só trabalha com concorrência. Pessoas que gostam de coisas parecidas. Apenas isso, né? Então, isso faz com que ela seja um canivete suíço. Você pode usar para recomendar qualquer coisa. Qual que é a desvantagem, né? Como ela trabalha com concorrência, é preciso que tanto os usuários quanto os itens já estejam envolvidos em algumas interações. Ou seja, o usuário precisa ter assistido a alguns filmes e um determinado filme precisa ter sido assistido por algumas pessoas para que ele possa ser recomendado. Então, é preciso de um mínimo de usuários para que isso possa funcionar. E quando chega um usuário novo ou um item novo, um filme novo, você não consegue recomendar ele. Por quê? Porque você não tem informação nenhuma sobre eles, tá? Em relação a behavior, a comportamento. Então, esse é o produto chamado Code Start, né? Um usuário novo ou um item novo, ele não consegue receber recomendação. Bom, como é que você coloca isso tudo em prática, né? Você pode implementar na unha, não é? Alguns algoritmos como os Memory Based são até simples de serem implementados. Mas você tem frameworks para isso. Como é um framework genérico que se aplica para tudo, você tem implementações diversas, né? Então, aqui estão algumas das mais populares. Tem uma HALT, que é um framework de machine learning para a plataforma Hadoop. Mas tem uma implementação de algoritmos de recomendação de filtragem colaborativo Memory Based lá. Esse Crab é um framework Python que está um pouco abandonado lá. Mas eu gosto bastante do código dele porque é bem didático. Então, se você quiser entender mesmo como funciona, olha o Crab, que é um código simples que você vai entender como funcionam as recomendações com filtragem colaborativo. Tem o MyMedia, que é .NET. O SPAC, que é um framework de processamento distribuído. Tem também a implementação de Matrix Factorization, chamada ALS, tá? Que funciona muito bem e tem uma boa escalabilidade. E tem o Lens Kit também, que é um framework popular do pessoal da Universidade de Minnesota, aqui em Java. Então, aqui tem quatro tipos de linguagem aqui para você escolher e trabalhar, tá? Esses slides vão estar disponíveis depois, só lembrando. Então, vocês vão ter acesso aos links, tá bom? Aqui só um exemplo de código de filtragem colaborativo usando uma route, tá? Então, do lado esquerdo a gente tem uma tabela ali que é o Input, tá? Você tem um CSV com três colunas. O ID do usuário, o ID do item e o Rating, na escala de 1 a 5, que o usuário deu para aquele item, tá? E aí a gente tem o código do lado direito. Então, na linha 1 aí, a gente está simplesmente abrindo esse CSV. Na linha 2, a gente define qual que é a métrica de similaridade que vai ser usada entre usuários, tá? Você pode trabalhar a correlação de Pearson, a mais usada, né? Para fazer essa correlação de vetores, você pode usar também consignes similares. Na linha 3, a gente define um threshold, onde eu só vou considerar como vizinhos meus usuários que têm uma similaridade ou uma correlação de Pearson, nesse caso, de pelo menos 0.1, tá? Em relação aos filmes vistos. Na quarta linha, a gente junta isso tudo num recomendador. E na linha 5, a gente recomenda para o usuário dois, três itens. E esse framework automaticamente já vai pegar os itens mais prováveis que o usuário não tenha visto e retornar essa lista. Tá legal? Foi baseado num tutorial aí que está abaixo, esse trechinho de código. Então, a gente tem uma outra família agora, que é a filtragem baseada em conteúdo, tá? Qual que é o princípio aqui? Ao invés de usar o comportamento dos usuários para recomendar, ele vai usar os atributos do item e os atributos do usuário, tá? Mas como é que é isso? Nós temos aqui o nosso amigo Chewbacca, tá? Ele gosta de Star Wars 4. E não gosta de Star Trek. O filme Star Wars 4 é considerado similar com Star Wars 5, naturalmente. Por quê? Porque são os mesmos atores, ou boa parte deles é a mesma, são vários atores que trabalham nos dois filmes, né? Você tem o título do filme é parecido, o diretor é parecido, o estilo, o gênero, a censura. Então, essas características fazem com que esses filmes sejam parecidos. Então, ele vai recomendar o Star Wars 5 para o Chewbacca. Qual que é a vantagem aqui? Eu não preciso de nenhum outro usuário. Se o Chewbacca fosse o primeiro usuário do sistema, e ele desse um like no Star Wars 4, eu já saberia que ele gosta do Star Wars 5, sem a necessidade de usuário nenhum, né? Então, essa é uma das vantagens. Ele não depende de outros usuários. Ele pode recomendar itens novos, né? Vai sair o Star Wars 8, vai ser recomendado para o Chewbacca. E você pode explicar o porquê da recomendação. Você fala, olha, você recebeu nessa recomendação por quê? Porque você gostou disso, disso e disso. Então, tem várias vantagens. Mas qual que é a desvantagem do... Mais uma vantagem, né? A filtragem colaborativa, ela ajuda a resolver aquele problema do Cold Start, da filtragem colaborativa, que precisa de um conjunto mínimo de usuários e de itens para que ele possa funcionar, tá? Qual que é a desvantagem? O efeito bolha, né? Então, o sistema de filtragem baseado em conteúdo, eles vão recomendar sempre mais do mesmo. Se você ler muito sobre esporte, sobre um determinado time, ele só vai recomendar aquilo para você. Se você ler muito sobre uma determinada tecnologia, ele vai focar naquilo. Então, ele vai criar uma bolha que vai, talvez, deixar os itens que você poderia se interessar, mas que não são parecidos com o que você já viu, lá no final da lista, da recomendação. E um outro fator é o seguinte, como ele trabalha com comparação de atributos, né? Quando você trabalha com atributos, como eu mencionei, né? Você tem o diretor que está em um campo, você tem o protagonista que tem outro campo, o título que tem outro campo, com dados estruturados, é mais fácil você calcular essa similaridade de atributos, né? Com texto também. Bem, eu vou mostrar agora, daqui a pouco, como você trabalhar com transformar texto e extrair padrões de texto para recomendação. Mas quando você trabalha com dados não estruturados como áudio, vídeos, imagem, a extração das features não é tão natural, não é tão trivial, né? Você vai usar, provavelmente, Deep Learning aqui, que é um grupo de técnicas dentro do Machine Learning, para extrair essas features e usá-las no seu modelo. Então, acaba sendo um pouco mais desafiador se você for para esse caminho de... O Spotify faz isso, né? Ele não só usa o cantor da música, quando ela foi gravada, mas também ela aprende padrões da música que você gosta e vai te recomendar músicas daquele estilo, pelo estilo, pelo ritmo da batida, pela entonação, ou seja, features específicas da música, né? E isso é muito poderoso e funciona bem, mas não é trivial. Bom, dentro do contexto de Content-Based Filtering, você tem descrição textual para muitas coisas, né? Então, se você estiver recomendando notícias, livros, artigos científicos, você tem o texto. Mas mesmo quando você recomenda produtos, filmes, você tem sinopses, você tem reviews, né? E você pode usar aquela informação para aprender algumas características daquele item que podem te ajudar a fazer uma recomendação mais efetiva para os usuários, tá? Então, eu vou falar um pouco agora de como pegar um texto que é um dado não estruturado e colocá-lo numa estrutura ou vetorizar esse texto, tá? Você precisa aprender uma representação desse texto. Então, aqui, as técnicas mais simples que a gente tem hoje para esse tipo de tarefa são Bag of Words, tá? A gente tem um exemplo aí embaixo. Então, você monta uma matriz, né? Onde cada coluna é um documento, tá? Vamos pensar aqui em recomendação de notícias, tá? Cada coluna aqui é uma notícia e cada linha são palavras que podem ter naquela notícia. Você vai ter quantas linhas tiver no vocabulário do seu idioma. Então, em inglês, por exemplo, são 170 mil palavras. Você vai ter todas elas ali, tá? E o que são os valores? É a quantidade de vezes que aquela palavra ocorre no artigo, na notícia. Então, pegando o documento 1 na coluna primeira aí, Linux ocorre 3 vezes nesse artigo, Modem 4 vezes, D 3 vezes e assim sucessivamente. A gente já viu um problema de cara aí, né? A palavra D, ela não traz semântica nenhuma. Ela é um artigo. Ela não representa bem o que contém naquele texto, né? Então, ela é chamada de stopword. E você pode usar algumas técnicas para filtrar essas palavras que, enfim, que não são... não representam bem o documento. E você diminui o seu vocabulário e deixa esses vetores mais enxutos e mais relevantes, né? Uma outra forma de transformar texto dado e não estudado em vetor é o TFDF, que é uma técnica bem utilizada em search engines. Praticamente todos eles usam alguma derivação do TFDF, tá? O que ele faz? Está no próximo slide aqui. Ele calcula quais são os termos relevantes para aquela notícia, para aquele artigo. E como é que ele faz isso? Um termo relevante, segundo o TFDF, é um termo que ocorre com uma certa frequência alta naquele documento, ou seja, ele é repetido várias vezes, mas ele ocorre com certa raridade em outros documentos, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um artigo aqui sobre... sobre mineração na Tunísia, tá? Então, mineração é um termo razoavelmente comum, mas no universo de notícias talvez não seja. em Tunísia talvez seja, em língua portuguesa ele ocorre pouco, né? Então, se esse artigo fala muitas vezes sobre mineração em Tunísia, opa, esses termos são relevantes, eles representam bem sobre o que esse texto está falando, né? Então, aqui está a fórmula, não vou entrar em detalhes, mas o que ele faz é combinar o TF, que é a frequência dessa palavra no documento, e o IDF, que é a frequência inversa desse termo em todos os outros documentos. Então, ele está balizando esses dois objetivos, né? Vai ter um score maior, termos que sejam frequentes no documento e raros em outros documentos. Você não precisa saber aquela forma, você pode usar uma implementação pronta, como a gente tem no Scikit-learn ou no Spark, né? Então, aqui a gente tem um exemplo embaixo, a gente tem, agora, as linhas são os documentos, tá? Então, tem dois documentos. No documento 1, a palavra durma é mais relevante que a palavra pessoa, seguindo a heurística que eu expliquei no slide anterior. E para o documento 2, a palavra festa é a palavra mais relevante. Então, agora a gente consegue comparar o documento 1 e o documento 2, não só com contagem de palavras, como bag of words, mas a gente consegue comparar documentos que tenham termos relevantes em comum. Então, essa aproximação, a similaridade de documentos agora está muito mais fácil. Por que eu estou falando de similaridade aqui? Porque lá na frente, para a recomendação, eu vou ter um vetor com essa mesma dimensão, com essa mesma posição para cada palavra, e eu quero comparar esse vetor do usuário com todos os outros documentos para recomendar uma notícia que seja relevante para ele. Tá bom? E aí, o que você faz com isso? Aí tem um exemplo. Eu coloquei um trecho de um post que eu achei na rede social da CIT, né? E rodamos TFDF, então ali a gente tem os termos nessa tabela mais relevantes desse post. Então, JMeter, ele tem o peso 0,46. Você vai ter um valor entre... O segundo termo, Architecture, você vai ter um 0,38, tá? Então, do lado direito a gente tem a visualização, uma word cloud dessa ordenação. Então, você pegou um texto não estruturado e transformou ele numa estrutura que você sabe o que é mais relevante naquele documento. E aí, o que você faz? Se você calcular um vetor desse para cada documento, para cada notícia do seu portal de notícias, nesse caso aqui são posts na rede social da CIT, que foi extraída há algum tempo, né? Então, se você pegar a média desses vetores e gerar um vetor só e fizer essa representação, você tem aqui os termos que são mais relevantes na network da CIT. E a gente que trabalha aqui, olhando, faz todo sentido, né? Tem o CIT, Google, projetos, todo o nosso foco em pessoas, né? Perceba como poderoso. Essa técnica, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito poderosa para extrair esse tipo de insights, tá? Se você fizer isso, ao invés de você fazer todos os postos, se você fizer isso por pessoa, ou seja, eu li sobre determinado time que foi campeão, eu li sobre um filme novo que está saindo e eu fizer a média dos vetores dos filmes que eu vi, eu vou conseguir ter uma ideia boa de quais os termos que chamam a atenção daquele usuário. E aí eu vou conseguir recomendar, tá? Como é que eu faço a recomendação? Calculando a similaridade do vetor do usuário para o vetor dos itens. Aqui a gente tem uma figura aqui do lado esquerdo que mostra uma representação vetorial de palavras, né? Então eu tenho lá cachorro, canino, pé grande, felino e gato. E a proximidade desses vetores indica que são termos parecidos. Por exemplo, o canino está mais perto de dog do que de gato, né? Então o que a gente faz no momento de recomendar, usando esse tipo de técnica baseada em texto, né? É calcular o ângulo desses vetores. Quanto menor o ângulo, mais próximos são os termos. E a cosign similar é justamente isso, é o cosseno desse ângulo. Ou seja, cosign similar próximo a zero significa que são muito parecidos esses vetores. E próximo a um, que eles são bem distintos. E você consegue, em duas linhas de código, você consegue implementar esse Python ali, consegue learn, como exemplificado. Então aqui tem um exemplo desse agrupamento de vetores por pessoa, tá? A gente tem um word cloud aí do... Na época que eu fiz um experimento sobre isso, né? Nós temos ali os termos que são relevantes para mim. Machine learning, science, analytics, data mining, etc. Então, esse gráfico foi gerado exatamente usando essa técnica, tá? Deu grupar os vetores do que eu gostei. E do lado direito tem uma lista de pessoas com interesses similares, tá? E ali as pessoas que estão ali realmente se interessam por tópicos relacionados ao machine learning e data science. Então, isso mostra como uma técnica simples pode ser efetiva, né? E essa POC, esse subproduto aqui foi inspiração para um produto que nós fizemos depois que eu vou falar na parte dos cases. Então, falando agora sobre filtragem colaborativa, híbrida. Qual que é a ideia aqui? É combinar o melhor dos dois mundos. O melhor de filtragem colaborativa, que é essa diversidade, essa capacidade de recomendar coisas que outras pessoas parecidas com você gostam. E a filtragem baseada em conteúdo, que é aquela que é bem especializada no que você já demonstrou preferência. Na prática, a maioria dos sistemas de recomendação que estão em produção, eles são híbridos. Eles combinam essas duas famílias, né? Como é que você agrega? Suponho que você tem dois algoritmos, né? Um de filtragem colaborativa e outro de filtragem baseada em conteúdo. Como é que você combina isso? Você pode fazer de várias formas. A mais simples é... Ah, o algoritmo A me deu três recomendações, o algoritmo B me deu cinco, junta tudo e manda esses cinco itens para o usuário. O ponderado seria assim. Cada algoritmo dá um score para aquele item e para aquele usuário. Então, ah, eu acho que o usuário A tem 50% de chance de ter gostado desse item. E o outro algoritmo A, eu acho que ele tem 30%. Então, você faz uma média ponderada ali e você tem um score final e ordena os itens por aquela combinação. A abordagem integrada, ela já busca treinar os dois algoritmos em conjunto, tá? Como é que você faz isso em Machine Learning? Em Machine Learning, você define o conjunto de dados, você tem um modelo e você tem uma função objetiva, ou uma função de custo que você quer minimizar ou maximizar, tá? Se você puder pegar dois algoritmos que recebem o mesmo input e lá na ponta, na função objetivo, você conseguir unir esses objetivos, ou seja, é como se fosse um trade-off. Você quer um carro bom, bonito e barato. São três objetivos, né? Se você botar isso numa equação, se você colocar isso numa equação, eu quero que seja bom, bonito e barato. Com esses pesos, você consegue otimizar de forma que você vai conseguir atingir esses três objetivos, e não um só, né? Então, essas técnicas são baseadas nesse princípio. Então, algumas abordagens famosas aqui, né? Uma delas é a Matrix Factorization, que eu expliquei aqui, para modelar o comportamento dos usuários, para fazer a filtragem colaborativa, e Topic Modeling, em cima do texto, que é uma outra técnica de Machine Learning, que aprende quais os tópicos de interesse, sobre quais tópicos os documentos falam, né? Então, você modelando os dois, você está fazendo um sistema híbrido, né? Uma outra abordagem é utilizar redes neurais, por exemplo, Deep Neural Networks, né? Que trabalhem com duas visões, né? Uma do usuário, uma do item, e o output desse modelo, no final das pontas, é a probabilidade daquele usuário gostar do item. Por exemplo, né? A minha pesquisa de doutorado está exatamente nessa última linha aqui, né? Vamos usar Deep Learning, combinar uma representação dos usuários, dos itens, para produzir recomendações relevantes. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é um conteúdo mais avançado, mas quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Vamos passar agora por um case, que é um produto da CIT chamado Smart Canvas, que é uma rede social para colaboração corporativa, tá? Uma rede social interna, tá? Então, qual que é o princípio aqui? A gente implementou algumas dessas técnicas aqui dentro de recomendação, tá? Então, se você olha no canal Descubra, ou Discover, você tem recomendações personalizadas ali, agrupadas em linhas, né? Ou rows. Cada uma dessas rows, você tem uma explicação do porquê aquilo está sendo recomendado para você, tá? Então, a primeira row é porque pessoas que eu sou parecido viram esse conteúdo e eu não vi. Então, ele vai recomendar para mim. A segunda row, ela já explica um pouco mais. Ela fala, olha, essas recomendações são baseadas em coisas que você leu sobre Machine Learning, Google e CIT. E a terceira linha, recomendações relacionadas a Smart Canvas. Esses tópicos que estão em negritos, ninguém precisou pré-classificar esses posts dentro dessas tags. Elas foram automaticamente descobertas usando uma técnica chamada Topic Modeling, tá? E é bem interessante, porque a partir do momento que eu vou postando conteúdo sobre, no meu perfil aparecem tags automaticamente que representam, que são relevantes para aquilo que eu estou postando. Então, a gente tem aqui que eu postava sobre algoritmos, computer, Python e Machine Learning, que faz total sentido, né? E essas tags, elas são indexadas na busca. Então, se você vai no search e busca por Machine Learning, além dos posts que falam sobre Machine Learning, ele vai recomendar pessoas que podem ser interessadas ou experts no assunto. simplesmente, sem que elas precisem cadastrar isso nesse sistema. Isso ser descoberto automaticamente, baseado simplesmente nos posts que elas fazem. Então, eu percebo o poder dessas técnicas, né? E eu posso também ter, no meu perfil, né? Visualizar dentro de uma companhia de 5 mil, de 500, de 2 mil profissionais, quais pessoas que compartilham interesses comigo. Então, mesmo sem que eu conheça essas pessoas anteriormente, eu possa me conectar a pessoas de outro lugar do mundo que compartilhem o interesse e colaborar, né? Que é o grande objetivo aqui do produto. E como é que funciona um sistema desse tipo, né? O que a gente fez aqui foi criar jobs no Spark para treinar esses algoritmos. A gente usou principalmente content-based aqui, tá? E uma vez que essas recomendações são computadas, elas são persistidas num banco orientado a grafos. A gente usou o Titan. Então, aqui eu tenho entidades que representam pessoas, posts, cada uma dessas bolinhas são vértices do grafo, tá? São entidades. E as arestas tracejadas são as recomendações. Então, os jobs trabalham recomendando posts relevantes para pessoas, recomendando posts para serem empinados em boards, boards para pessoas, e assim sucessivamente. Bom, já estamos chegando na reta final aqui. Eu queria compartilhar com vocês um recurso que vai ser bem bacana para você que quiser colocar a mão na massa e aprender, tá? Para quem não conhece, o Kegel é um site de competições de data science. E além das competições, ele tem o ambiente que permite que você compartilhe dados, compartilhe datasets para machine learning. E nós, da CIT, compartilhamos um dataset lá, tá? Para que você possa praticar e testar o sistema de recomendação. O que é esse dataset? Um sistema derivado no smartphone chamado DeskDrop, que nós usamos internamente, nós logamos 12 meses de interações de usuários, tá? De 2016 a 2017. E lá a gente tem 73 mil cliques, ou interações, que são artigos que as pessoas viram. Logicamente, a gente não compartilhou conteúdo interno, né? Lá só tem artigos externos, então, por exemplo, TechCrunch, artigos de tecnologia. Mas o interessante desse dataset é que muitos datasets para sistema de recomendação, eles só têm informação, usuário, item e data. Eles não trazem atributos desses itens. E aqui a gente está trazendo o conteúdo completo desses artigos, tá? Então, você pode testar filtragem colaborativo, filtragem baseado em conteúdo e sistemas híbridos. Aqui está o link desse dataset, você pode anotar, baixar. E dentro do kernel, para quem não conhece, você pode criar um kernel, que é como se fosse um Jupyter Notebook, que vai rodar lá, no qual você consegue trabalhar com Python, com R, e você consegue rodar os seus modelos sem que você tenha que baixar o dado ou instalar qualquer coisa na sua máquina, tá? Então, nós deixamos lá para vocês três kernels preparados, tá? O primeiro mostra como usar a técnica de Machine Learning chamada Topic Modeling para extrair tópicos, tá? Eles estão destacados em vermelho aqui. A segunda é uma análise exploratória de dados para você entender a distribuição de dados, ou seja, quantos cliques por usuário, etc. E o terceiro, que eu acho que é mais relevante para essa talk, é o Recommender Systems em Python 101, no qual a gente mostra uma implementação em Python das três famílias que eu mostrei aqui. Filtragem Corporativa, baseada em conteúdo e híbrida. É uma implementação simples, mas vai dar uma boa noção para vocês do que pode ser feito, tá bom? Deixo algumas referências. Esses livros não são tão novos, 2011, 2012, mas são uma boa referência para você ter uma visão geral do que pode ser feito. E se você quiser conteúdo recente mesmo, das inovações que têm sido feitas nessa área, recomendo seguir essa conferência, tá? Da ACM, é a Hexis, é uma conferência que ela tem tanto a presença da academia, quanto a presença da indústria. Então, a pessoa da Amazon, Netflix, está sempre apresentando, porque eles implementam na prática esses sistemas, né? E tem tido muitas inovações lá, especialmente relacionadas a Deep Learning, aplicada ao sistema de recomendação nos últimos anos, tá bom? E é basicamente isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar essa introdução ao sistema de recomendação, né? E aí estamos abertos para perguntas. Vamos lá. Quanto tempo eu preciso analisar o usuário para começar a ter resultados assertivos? Olha, se você usar filtragem colaborativa, você vai precisar de uma quantidade razoável de interações dos usuários para que eles possam ser similares a outros usuários de forma efetiva, né? Eu posso não concordar com você em vários filmes, mas a gente pode, por exemplo, gostar de Star Wars em conjunto. Mas a gente pode ter preferências bem diferentes. Então, se eu só vou ler se Star Wars interage um pouco, você vai ser considerado similar a mim quando isso não é verdade, né? Então, é muito subjetivo isso. Depende do domínio e da quantidade de dados. A filtragem baseada em conteúdo, ela já é bem mais tranquila, né? Então, se você leu duas notícias sobre um time que você torça, ele já vai te recomendar sobre isso, porque aquele termo vai passar a ser relevante, né? Coríntia, São Paulo, etc. Então, depende da técnica. Vale a pena testar, tá? Quais as vantagens que os clientes têm obtido a partir da aplicação das técnicas de Machine Learning? Já uma pergunta bem mais ampla, né? Porque os sistemas de recomendações estão dentro de uma família chamada Machine Learning, tá? O foco aqui não foi Machine Learning hoje, mas a ideia de Machine Learning é que, ao invés de você programar explicitamente um programa, você vai aprender esse programa com dados. Então, a máquina vai aprender a partir de exemplos, como você ensina a criança, né? Você mostra para a criança, isso aqui é um elefante, isso aqui é uma casa. E, por exemplos, ela vai aprendendo. Então, os algoritmos de Machine Learning, com o aumento do volume de dados e a sofisticação do modelo, ele consegue extrair padrões que vão além dos seres humanos, né? Então, para a tarefa de classificação de imagens, por exemplo, nós já temos algoritmos que superaram a capacidade humana, usando Deep Learning, tá? E os seres humanos têm uma limitação de analisar uma grande quantidade de volume de dados, encontrar padrões. Então, Machine Learning entra exatamente aí, né? Se você tiver dados suficientes, hoje a gente tem Big Data para tudo, né? A gente tem logs de todas as naturezas. A cada momento no celular, ele está logando aonde você passou, o que você acessou, quais sites você viu, o que você comprou. Então, dados aqui não faltam. E Machine Learning consegue fazer o leverage desse tipo de informação para prover diferenciais competitivos em qualquer tarefa que a sua empresa faça. Seja recomendação, seja classificação, seja regressão, estimativa de preços de imóveis, enfim. É muito amplo. E, realmente, todas as empresas hoje estão correndo atrás, tem sido bem popular, né? Quando eu comecei, não era assim. Comecei em 2006 e era basicamente algo bem acadêmico, principalmente bancos e seguradores usavam mais Machine Learning, mas hoje as empresas já perceberam que a tecnologia está madura o suficiente para que possa prover ganhos reais no mercado. E tem mais um motivo de pergunta aqui. Quais indústrias têm recorrido mais, têm recorrido às inovações trazidas pelo uso de Machine Learning? Olha, tem várias. A indústria de Healthcare está diminuindo muito o custo, com detecção automatizada de, enfim, de tumores, a indústria de transporte está sendo revolucionada. Então, quando você vai no Waze e pede para ele fazer uma rota, ele está também usando o Machine Learning ali para estimar qual vai ser o trânsito quando você for chegar em São Paulo daqui a duas horas, né? Machine Learning, estatística. O que mais? A indústria de varejo, que quer cada vez mais melhorar o marketing, fazer um marketing mais direcionado. A indústria em si está buscando otimizar o processo interno, né? Os bancos estão usando desde... Tradicionalmente, eles já têm modelos de detecção de fraude, de avaliar o crédito que você pode dar para a pessoa, né? Se a pessoa é um bom pagador ou não, mas eles estão modernizando, estão colocando chatbox agora para atender os usuários, enfim. Eu acredito, e muita gente fala isso, que a Machine Learning e a Artificial Intelligence faz parte da quarta revolução industrial e vai afetar todos os segmentos, porque eles estão tecnológicos, os dados estão disponíveis e muitas tarefas são automatizáveis, né? Então, realmente, para a gente ficar de olho e quem tiver interesse em seguir essa carreira, certamente é uma carreira promissora. Tá bom, pessoal? Hoje foi a... Essa foi a última palestra do dia. Espero que vocês tenham gostado da Tech Summit. E amanhã nós estamos retornando às nove horas com outros conteúdos. Vai ter mais uma palestra de Machine Learning amanhã, mais focada em visão computacional, tá? Vai ser bem bacana. E meus contatos estão na tela. Quem tiver alguma dúvida específica, quiser trocar uma figurinha, é só me procurar. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima. Até amanhã.